Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, vem comigo, pulseira tá no ar, vamos nessa! Tudo isso e muito mais do nosso pulseira de prata que está no ar a partir de agora. Chega mais porque tem informação, descontração na sua televisão comigo. Rodrigo Lucas, muito prazer poder entrar na sua casa, poder te fazer companhia, esteja onde você estiver. Tá em casa, tá descansando, bom descanso pra você, tá voltando do trabalho aí, bom descanso também. Tá indo trabalhar, né, bom trabalho pra você. E vamos nessa, porque hoje o nosso pulseira está imperdível. E claro que eu quero contar com a sua participação, tá bom? Participa com a gente, já pode colocar o número do nosso WhatsApp aqui, Matheus, que já tá liberado. Pro pessoal poder mandar a sua mensagem, poder participar com a gente, interagir aqui a nossa programação. Tá aí, ó, 992-34-45-39. Manda sua selfie, manda sua mensagem, que eu vou, claro, colocar você aqui na telinha do pulseira, tá bom? Ó, como eu disse, você pode participar com a gente, pelo nosso Facebook também, que também já está na telinha pra você. Nas nossas redes sociais, tá aí, ó, Cultura TVC, JP News, MS. Então participa com a gente, manda sua mensagem, compartilha aí o nosso programa. Vai ser um prazeraço poder estar com você durante essa meia hora de programa pulseira de prata, tá bom? Na camura, solta a buzina pra gente aí, vamos lá! Você já sabe, né? Quando solta a buzina, você sabe que é o nosso pulseira de prata chegando e entrando no ar. Eita pipoca, soltaram um gato ali que eu vou te contar. Você já sabe que é o nosso pulseira de prata entrando no ar. E, ó, mais uma vez, eu quero contar com a sua audiência, tá? Do começo, aqui do pulseira, não me abandona não. Fica comigo aqui, porque hoje tem muita informação, tá? E, ó, por falar em informação, nós vamos saber o que vai ser destaque no programa pulseira de hoje. Gente, olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 360 quilos de maconha e recuperou um veículo na manhã de ontem, isso aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. A Polícia Civil, através da SIG de Três Lagoas, prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas, apreendeu crack, cocaína, maconha. Você vai saber, eu garanto que você vai ficar abismado como eu tô. Como é que era comercializado essas drogas aí? Já, já, eu conto pra você. E a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas capturou uma jiboia, rapaz do céu. A jiboia de mais de dois metros com ferimentos que indicam ter sido atropelada ali. Já, já, a gente traz essa informação pra você também no nosso pulseira de prata que tá no ar. Alô, menina, alô, menina, puxa a cadeira, porque o nosso pulseira tá chegando pra te deixar bem informado, tá bom? Bom, olha, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu com ele uma grande quantidade de entorpecentes. O que você agora vai ficar abismado, assim como eu? A droga era distribuída... Peraí, 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 peraí. Põe o Henrique Neto pra mim aqui, por favor, produção. Põe o Henrique Neto já aqui pra mim. Eu não vou falar nada, eu não vou comentar. Mas, ó, só vou dar uma dica. Alô? Quem tá falando? Eu tô precisando de uma ervinha do mal aí. Quanto é que tá a ervinha do mal aí? É isso mesmo, Henrique? Drogas via drive-thru? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Verdade, irmão. O negócio aqui era assim, era na base do... Alô? Manda aí, meu chapa. E aí o cara aí entregava, né? Pois é. Só que a rapaziada do SIG, a Sessão de Investigações Gerais, aqui de Três Lagoas, que fica nesse prédio ao fundo aqui, ó, a sede do SIG fica aqui. A rapaziada também tava ligada. E aí aconteceu o seguinte, durante uma ação que foi deflagrada pelas equipes operacionais do SIG, do Núcleo Regional de Inteligência e da Delegacia Regional de Polícia daqui de Três Lagoas, chegou nessa bagaceira aí, ó. Tinha parada, tinha dinheiro. E aí, por volta das seis horas da manhã, a equipe do SIG efetuou, então, a primeira prisão no bairro Santa Luzia. Homem de 43 anos, com sentença condenatória decretada pela primeira vara da comarca da Ilha Solteira, pela prática do crime de lesão corporal. Logo em seguida, na região do Residencial Novo Oeste, os agentes da SIG recuperaram e recapturaram o sujeito de 24 anos. Ele tinha aí uma condenação por lesão corporal dolosa, situação de violência. E esta situação aí, ó, de droga, que faz parte da equipe que trabalha aí para o combate ao narco, né? Todas as prisões, no âmbito da operação narco, além dos mandados de prisão. Essa situação aí, ó, um sujeito de 21 anos, ele tinha passagens e o SIG prendeu ele por volta das 11 da matina. A equipe foi até o bairro Carioca e prendeu ele com toda essa bagunça aí, todas essas coisas aí, lá na Vila Carioca. Foi trazido aqui para a SIG e depois já foi, então, para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Só que as investigações, Rodrigo, seguem, porque esse caso aí tem que ser bem apurado. Ele trabalhava com o sistema disque entrega. Os usuários encomendavam as porções de drogas por telefone e efetuavam a entrega utilizando-se da motocicleta que ele tinha lá e o mais incrível, Rodrigo, que essa droga toda aí estava escondida, sabe onde, meu amigo? Na carenagem da moto. Já estava no jeito ali, ó. Era só pegar, sair, já chegar lá na carenagem, tirar, entregar e receber a grana. Só que a polícia estava ligada nele e ele acabou indo em cana no dia de ontem. Ok? Eu volto já. Vai você daí. É, Henrique, o negócio está complicado, né? O negócio está ficando diferenciado, esses bandidos aí. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, o cara estava em casa, o... O Noia estava em casa, aí o Noia fala, cara, eu estou com a vontade de dar aquele raio, eu estou com a vontade de dar... Aí o cara faz assim, alô? Viu? Vocês fazem entrega? É, faz entrega? Então, meu endereço é tal, 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 tal. Você consegue entregar para mim aqui? Traz aí uma porçãozinha de crack, traz mais uma porçãozinha de maconha e não esquece de trazer o skunk, viu? Não esquece de trazer o skunk. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te contar, viu? É, olha, não é mole não, não é mole não. O negócio está ficando diferenciado aqui em Três Lagoas, está ficando diferenciado. Tráfico por... Como que é? Não é drive-thru, né? É diz que entrega, né? Diz que entrega. Aí o cara liga lá e a droga chega em casa. Pelo amor de Deus. Mas se deu mal, a polícia foi em cima. A sirene cantou, meu querido. A polícia foi em cima e conseguiu prender esse indivíduo aí. Estava na carenagem, estava escondidinha a droga. Quer dizer, escondido para ele, né? Estava escondido para ele, porque a polícia chegou e já bateu em cima. É o tal do delivery. É. Olha isso. É o tal do iFumo. Já viu o iFumo? É. É o iFumo. Ei, Ricardo, você também vou te contar, viu? Mas vamos falar de coisa boa? Vamos mudar de assunto? Gente, eu quero falar para você, você que está acompanhando o Pulseira de Prata, você que está ligadinho do outro lado aí. Ó, qual é a maior clínica odontológica de Três Lagos e de toda a região? Hã? Qual que é? É a da Cláudia. É a Oral Únique. Alô, doutor Luiz Guilherme, um abração para você. Ó, a Oral Únique. Completou dois anos aqui em Três Lagos. Uma festa danada. E a Oral Únique quer presentear você cliente, né? Então, ó, você que ainda não deu uma passadinha na Oral Únique, passa lá, garanta que você vai encontrar preços especiais, tá bom? Condições especiais e lógico que profissionais que atendem você com muito carinho. Volte a sorrir com confiança, volte a ter aquela autoestima que você não tem há muito tempo. Dê um sorrisão. Vá lá na Oral Únique. Roda o BT, vamos lá. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Está certo, Oral Únique, aqui em Três Lagoas. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Oral Únique, é 6735220909. 6735220909. Passa por lá. Pode falar que você viu no pulseira, você já vai ganhar um precinho, um descontinho mais que demais, tá bom? Estamos juntos. Vamos seguindo com o nosso programa. E um homem foi vítima de um roubo durante um evento, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, chega pra gente, trazendo todas as informações sobre esse caso. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Olá, Rodrigo. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Muito boa tarde. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das duas horas da madrugada de hoje a vítima, o homem de 28 anos, informando que estava dentro do recinto de exposição, onde está acontecendo as festividades da Expopar. Quando em determinado momento, volta da uma hora, precisou ir ao banheiro. Mas, ao notar que estava cheio, dirigiu-se ao lado do palco para urinar. Conforme relata a vítima, ao iniciar o ato, foi surpreendido por um indivíduo que aproximou por trás, o qual apontou algo que ele acredita ser uma arma de fogo. E o suspeito começou a palpar a vítima em busca de objetos. vindo a subtrair um celular Xiaomi Redmi Note 9, de cor preta, uma carteira contendo cartões de crédito e débito de dois bancos diferentes, duas credenciais para a entrada da festa, CNH em nome da vítima, uma aliança de cor prata com descrições externas, escrita, um relógio de prata, pulseira de metal, Tecnos, e mais R$ 150,00 em dinheiro. Ainda segundo a vítima, não conseguiu visualizar o indivíduo e suas características físicas, pois a todo momento exigia que o mesmo mantesse o olhar para frente, sabendo informar apenas que se trata de um homem moreno. Perguntado sobre alguém no recinto ter notado que a vítima estava sendo assaltada, este afirmou que não reparou em ninguém. Disse que quando terminou ali o fato, procurou a namorada e juntos dirigiram-se à delegacia para registrar a ocorrência. O negócio está feio lá em Paranaíba, o negócio está complicado a situação lá, a polícia está junto, está prendendo esse pessoal, os anjinhos, os anjinhos, e tem muita gente que ainda defende, não, não faz isso, não, porque não pode fazer isso, leva para a tua casa, leva para a tua casa, pega esse anjinho aí e leva para a tua casa, eu costumo dizer isso, complicado, a polícia tem que prender mesmo, a polícia está aí para fazer o papel dela, prender e colocar esses indivíduos atrás da cadeia, roubou, furtou, tem que ser preso, e vai ser preso porque a polícia bem preparada, atuante ali na cidade de Paranaíba, tá bom? O negócio é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você, chega mais perto, isso, ei, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Qual que é? Hã? Ah, claro que é o grupo RCN de comunicação, gente, ganha quem compra nas empresas, parceiras, ganha o vendedor, e claro que ganha você que acompanha a TVC, você que acompanha o Pulseira, enviando a sua selfie, hein? São R$ 500,00 para você comprar nas empresas parceiras, R$ 500,00 para os nossos ouvintes e espectadores, e R$ 200,00 para os vendedores e atendentes das empresas parceiras também, tá bom? Ó, atenção para algumas das empresas participantes, Monte Soldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Center, Algas, claro, é a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. Lembrando que hoje já aconteceu o sorteio, né, diretor? Hoje já aconteceu o sorteio, o pessoal ganhou quinhentão, né? Foi no TVC agora, mas a partir de agora, já vou liberar o telefone, pode colocar o telefone ou produção para a gente aqui? Já vou liberar o telefone, o WhatsApp aí, ó, 992-34-4539, para você que ainda não participou, para você já começar a mandar sua selfie. A palavra-chave do Pulseira, qual que é, Nakamura? Põe para mim na tela aqui, a palavra-chave do Pulseira é França, isso mesmo. Então você vai, ó, você vai fazer o seguinte, você vai tirar a sua selfie, ó, tirou a selfie, aí o que você faz? Você vai receber, mandar no WhatsApp aí, 992-34-4539, você vai receber um link, você vai clicar nesse link, vai preencher o formulário, preenchendo esse formulário, lá embaixo, vai estar pedindo lá, qual é a palavra-chave? Aí você já coloca aqui a palavra-chave do Pulseira, que é França, colocando, você já está participando, tá? Então a partir de agora já estou abrindo, para que o pessoal possa participar na semana que vem já. Quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda a levar para casa, gente? Quinhentinho, viu? 500 reais na próxima sexta-feira. Gostou? Então participa já, 992-34-4539, já manda a sua selfie aí do lado do rádio, pega o rádio, né? Manda a selfie, bota lá do lado da TV, já tira a selfie e manda para a gente agora, tá? Já está valendo para a próxima semana, quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda a levar para casa 500 reais, tá bom? Vamos fazer a pose do dia, Nakamura, podemos? Vamos lá, então? Pode deixar o WhatsApp aí na tela, vamos lá? 3, 2, 1, flashes aí, por favor, produção, flashes, cadê os flashes? Agora, agora, vamos mudar, vamos mudar, vamos ir para cá, vamos mudar aqui, do outro lado agora, vai, flashes. Aí, ó, agora você pega essa foto, você manda para a gente aqui, 992-34-4539, tá bom? Com a palavra-chave França, você já está concorrendo, tá bom? Como eu disse, mais uma promoção, um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Belezinha? Tamo junto? Vamos para o intervalo comercial? É, eu vou para dois aqui, né? Vamos para o intervalo comercial? Diretor fica pé da vida comigo, não fica bravo comigo não, viu, diretor? Calma aí, calma aí, que eu estou aprendendo, calma, um dia eu vou chegar lá, tá? Vamos para o intervalo comercial, eu volto já já com você, com mais informações do setor policial, aqui do nosso pulseira de prata. Eu vou moer as palavras, vou tomar uma aguinha, que eu volto já já, bebê. Até já. Pulseira de prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Muito bem, estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Gente, vai participando, vai mandando a sua selfie. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua selfie aqui no nosso programa. Eu quero que você participa com a gente, que você interaja aqui na nossa programação. É muito bom, viu? É bom demais receber esse carinho de todos os dias. Esse abraço apetado que vocês nos dão aí através da sua audiência. Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso Pulseira de Prata. Beleza? Estamos juntos? Vamos nessa, vamos seguindo. Gente, vamos falar de coisa boa agora? A gente começa o nosso programa falando de coisa boa, né? Eu quero falar pra você. Você que está precisando aí dar um ápice na sua carreira. Ou de repente você que está aí em casa, está meio assim, ah, mas eu não sei mais o que fazer da minha vida. Ah, eu já tentei tudo, sabe? Eu não consigo me inserir no mercado de trabalho, eu não me contrato. Gente, para tudo que você está fazendo. A Prime Tech, curso de tecnologia, é uma escola de profissões que tem o objetivo de mudar vidas. É, uma escola especialista em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Lembrando que na Prime as aulas são 100% práticas. É isso mesmo. Ó, duas semaninhas, isso mesmo, duas semaninhas você vai estar consertando celular. É isso mesmo. O aluno aprendendo, ele já ganha dinheiro. Consertando um celular por dia, você pode faturar, você vai faturar de 6 a 8 mil reais por mês. É, meu querido, gostou? Então você está esperando o quê? Passa lá na Prime Tech, que fica ali na rua Orestes Prata Tiberia, 98, no centrão aqui de Três Lagoas. Telefone, anote aí, 67-993-3105-25. 993-3105-25. E lembrando que, ó, atenção, nós estamos com a super promoção, nesta semana, é a Black Week. Sexta-feira está terminando, sábado, na semana que vem, continua a super promoção da Black Week. Você chegando lá, ou você ligando, falando, olha, eu vi no Pulseira de Prata, você vai ganhar 80% de desconto em todos os cursos. Qualquer um. Chega lá, liga, fala, ó, vi lá no Pulseira de Prata, vi no Rodrigo Lucas, 80% de desconto. Tá? E é em todos os cursos, tá? Você escolhe o curso que você quer fazer, tá bom? Promoção assim, só a Prime Tech traz pra você, claro, investindo em você. Passa por lá. Tamo junto, tá? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, durante a Operação Narco Brasil, a Polícia Civil de Três Lagoas cumpriu seis mandados de prisão aqui em Três Lagoas. Vamos voltar com o Henrique Neto ao vivo. Henrique, são seis malacos a menos pra atormentar a população, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Seis pessoas que estão atrás das grades porque, evidentemente, cometeram algum tipo de crime e estavam sendo procurados pela justiça e determinou que a polícia fosse atrás. Aí, o pessoal da investigação aqui de Três Lagoas, Indiligências, no âmbito da Operação Narco Brasil, na última quarta-feira, deu cumprimento a seis mandados de prisão em diversos bairros da cidade. Essa ação policial foi deflagrada por equipes do SIG e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia aqui de Três Lagoas. Seis horas da manhã, logo cedo, bem no amanhecer, na Aurora, uma equipe do SIG efetuou a primeira prisão, foi no bairro de Santa Luzia. Lá, um homem de 43 anos, a sentença condenatória é decretada pela primeira vara da comarca lá de Ilha Solteira, São Paulo. A prática de crime de lesão corporal dolosa em situação sabe do que, Rodrigo? Violência doméstica. Logo em seguida, o pessoal saiu no calo. Na região do Residencial Novo Oeste, os agentes cumpriram o mandado contra um homem de 24 anos envolvido no regime prisional semiaberto. Ele cumpria a pena pela prática do crime de furto. Além dessa condenação, o homem possui mais 15 registros policiais como suspeito da prática de diversos crimes, tais como curto qualificado, ameaça, desobediência, lesão corporal dolosa e situação de violência doméstica. Ou seja, gente boa, muito boa para ficar na cadeia. Ainda aí na violência doméstica, foi preso um homem de 29 anos de idade. Em razão do mandado de prisão preventiva, ele estava foragido da justiça nos autos do processo criminal em que respondia na terceira vara aqui de Três Lagoas. Por isso, as diligências, dois mandados de prisão foram cumpridos, ambos contra mulheres condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas. Condenação aí vai de um ano e oito meses. No fim, outra mulher foi presa em cumprimento do mandado de prisão, expedido em razão de condenação pela prática do crime de furto. Aí o pessoal do SIG foi com esses dados e tal, o exame de corpo de delito encaminhou toda essa rapaziada para os estabelecimentos penais. Quem é de outro estado vai para outro estado. Quem tem que cumprir aqui, cumpre aqui. E aí ficou tudo certo, tudo bem. Conta aí comigo, Rodrigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis a menos. Eu volto com você aí nos distúrbios. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. É, rapaz. E o que mais tem aqui é cumprimento de mandado de prisão por violência doméstica, né? Como tem aumentado os índices de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas. Vixe, vou te contar, hein? Olha, nesse sábado é comemorado o Dia do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Esses guerreiros aí que dão a vida para salvar muitas outras. Eu estive no quinto grupamento aqui de Três Lagoas e trago uma matéria especial em homenagem a eles. Vamos conferir, roda lá. Homens que estão sempre prontos para qualquer missão. Bombeiro militar, seu dispor, boa tarde. Quando pinto uma ocorrência, lá estão eles. Dando sempre o seu melhor para realizar um atendimento rápido e preciso à população. Assim é o dia a dia do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Inaugurado em 19 de abril de 1985, o quinto grupamento de bombeiro militar está localizado em um ponto estratégico em uma das avenidas principais de Três Lagoas. Além dos atendimentos prestados à população três-lagoense, o grupamento ainda é responsável pelas regiões de Brasilândia e também Água Clara. Aqui o medo não existe e a frase principal é cumprir o dever e dar a vida pelo outro se possível for. Segundo o comandante do quinto grupamento de bombeiros militar de Três Lagoas, tenente-coronel Fábio Mera, o bombeiro militar tem que estar preparado e apto para as diversas situações e ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar atua em qualquer situação de emergência. Estando risco à vida ou patrimônio, meio ambiente, nós atuamos. Destacamos os acidentes, acidentes de trânsito, acidentes domésticos, todos os tipos de acidentes com as pessoas nós atendemos. Nós temos o combate incêndio que acontece em edificações, nas florestas plantadas, vegetações de maneiras diversas nós atuamos. Emergências químicas nas indústrias nós atuamos também, busca e resgate de pessoas em locais de difícil acesso, inclusive de animais nós fazemos buscas também. Além disso, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas ainda realiza um trabalho social em conjunto com a Prefeitura, ajudando jovens e adolescentes do município. E a parte educativa, nós temos um projeto social que é o Bombeiros do Amanhã dentro do nosso quartel, que funciona em parceria com a Prefeitura Municipal. Temos esse viés educativo, além da fiscalização das edificações. Nós observamos se a edificação está com segurança, medidas de segurança como extintores, iluminação de emergência, sinalização, hidrantes. Isso faz parte de uma fiscalização que nós certificamos o imóvel. É uma fase preventiva da corporação. Seja qual for a missão, seja qual for o desafio, eles sempre estarão de prontidão para salvar vidas. Esses são os Anjos de Marrom. Esses são os Bombeiros Militares de Três Lagoas. Olha, eu vou dizer para você que trabalho maravilhoso que o Corpo de Bombeiros, não só de Três Lagoas, mas de todo o Brasil, presta para a sociedade. São anjos realmente fardados que fazem, dão a vida pelas pessoas. Isso é importante a gente falar aqui. Parabéns, agradecer a toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Lagoas, do 5º GBM. Um abraço especial ao comandante, a toda essa equipe maravilhosa que atende a gente super bem. E essa parceria bacana que nós temos aí com o Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo dia de vocês. Na verdade, é amanhã e hoje a gente trazendo essa pequena e singela homenagem a vocês aí do Corpo de Bombeiros. Ó, eu tenho uma dica especial agora para você que quer ter o seu carro zero. É, quer ter o seu carro zero, mas de repente está aí... Ah, eu vou fazer um financiamento. Calma, 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 porque a Ana tem uma dica especial para você. Ana, é muita coisa boa aí na Autoest. Amigo, hoje ao vivo direto aqui da Autoest, Chevrolet, telespectadores. Vim mostrar para vocês aí nossos veículos zero, a pronta entrega. Temos também veículos semi-novos, qualquer marca que você precisar. Sempre passando para lembrar vocês que não temos juros de financiamento. Para que você que está aí me assistindo vai pagar juros de financiamento? Não pague. Temos taxas no nosso consórcio programado de 0,20 ao mês. Isso mesmo, 0,20. Por que programado? Porque a gente já te passa uma previsão de contemplação. Aceitamos seu carro como lance e você não fica a pé. Ah, Ana, mas eu não quero um carro da marca Chevrolet. Não precisa. Nós vamos te auxiliar do começo ao fim. Porque pensou em consórcio? Faça com especialista. Consórcio programado Autoest Chevrolet. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. E lembrando, o que você faz com R$18,00 ao dia? Quase nada. E com a gente da Autoest você pega um crédito de R$43.000, junta com o valor do seu veículo, compra com poder à vista, por apenas R$18,00 ao dia. Então pensou em fazer o melhor negócio? Vem para Autoest Chevrolet. Estou te aguardando. Um beijo para você, Ana. Obrigado a esse carinho que vocês têm aqui com pulseira de prata, toda essa equipe maravilhosa aí, tá bom? Ó, vamos ver a nossa audiência que está participando com a gente. Tem duas fotinhas aqui, o pessoal que está participando com a gente. Cadê? Cadê? Não, essa cobra aí não está participando com a gente não, pelo amor de Deus. Tem medo, tem medo disso aí. Ó, essa aqui é a Thaís, lá do Jardim Eldorado. Um beijo para você, sua linda. Está com a irmã, deve ser irmã dela, né? Então aí, olha as pequenininhas acompanhando pulseira. Obrigado pelo carinho. E tem também aqui, quem é esse aí? Deixa eu ver aqui. Ele não mandou um nome, viu, produção? É o Sandoval. Ó, Sandoval, estamos juntos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Sempre participando, interagindo aqui a nossa programação. Bom, não temos tempo mais para nada. Quero agradecer a você. Sexta-feira, sextou. Que Deus te abençoe. Não, calma, calma, calma. Que segunda-feira eu estou de volta para trazer muita informação para você do setor policial. Bom fim de semana, curta bastante, abrace os amigos, abrace a família, fique com quem você ama. E estamos juntos. Segunda-feira, encontro marcado a partir das 12 horas e 30 minutos, no nosso pulseira de prata. Tchau, tchau. Até mais. Vai dar apoio oral único. Por você, sempre o melhor. PrimeTec. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.